Tríduo de São José, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Benditos e amados sejam os dulcíssimos nomes de Jesus, Maria e José. Amém. A vós recorremos, bondoso patriarca, e com muito fervor de nosso afligido coração, pedimos que, deste trono de glória em que vos colocaram as virtudes e merecimentos, escuteis propício nossas súplicas e tenhais piedade de nós. Humildemente confessamos que as tribulações são penas de nossas culpas, por isso, com dor no coração, pedimos a Deus perdão. Amoroso São José, pelo amor que professais a Jesus e Maria e pela autoridade que sobre eles exercestes aqui na terra, intercedei agora por nós no céu, escutando as petições e apresentando-as à vossa esposa imaculada e ao Divino Filho, para que sejam favoravelmente ouvidas, para a maior glória de Deus e santificação de nossas almas. Amém. Castíssimo Esposo da Virgem Maria e amável Protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém já tenha invocado a proteção e implorado o auxílio, não tenha sido consolado. Cheio de confiança no poder, já que exercestes com Jesus o cargo de Pai, venho à presença e me encomendo com muito fervor. Não desprezeis as súplicas. Antes, acolhei-as e dignai-vos atendê-las piedosamente. Amém. Primeiro dia. Aqui estamos em vossa gloriosa presença, doce Protetor São José, implorando o eficaz patrocínio. Dirigi, ó Grande Santo, um olhar amoroso sobre nós, miseráveis filhos de Eva, e alcançai-nos com a graça que pedimos, as virtudes da humildade, pureza e obediência, a honra de morrer assistidos por Jesus, por Maria e por vós, para o bem dizer e o louvar no céu eternamente. Amém. Peça agora, meu irmão, minha irmã, a graça que você deseja a São José. Amém. Rezemos sete Pai Nossos e sete Avemarias em memória das sete dores e alegrias de São José. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Jesus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Jesus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração final. Gloriosíssimo São José, castíssimo esposo da Mãe de Deus, a vosso amparo acudimos, não desprezeis as súplicas, e livrai-nos dos perigos. Bendito patriarca São José, rogai por nós, para que sejamos dignos da graça que imploramos. Amém. Amém. Amém.